Música Olá, boa tarde. Eu estou aqui na Esplanada dos Ministérios. Hoje mais cedo, muita gente esteve por aqui para acompanhar os desfiles em comemoração ao 7 de setembro, dia da Independência. Mas as atrações não acabaram. Ainda tem uma exposição militar por aqui que mostra um pouco do cotidiano, das armas, dos carros de combate, dos equipamentos usados pelas Forças de Segurança do Brasil. E para falar um pouquinho sobre isso, eu estou no estande da Marinha e vou conversar agora com o Comandante Arruda, que tem mais informações. Boa tarde, Comandante. Aqui no estande da Marinha, quem vier aqui conhecer, o que pode encontrar por aqui? Boa tarde, Márcia. Hoje a Marinha trouxe para cá um pouquinho sobre o Batalhão de Operações Especiais do Corpo de Fusoleiros Navais. Trouxe um pouco também do Programa Atártico Brasileiro, além também da Marinha do Planalto Central e alguns serviços básicos de saúde para a população, como orientação de profilaxia dentária, aferição de pressão e algumas atividades interativas para a população em geral aqui do Distrito Federal. Comandante, mas não é só a Marinha que está por aqui. Tem outras forças também, Exército, Aeronáutica. Quais forças que a gente pode conhecer, quem vier aqui mais tarde conhecer? Além já das mencionadas por você, temos aqui também a Polícia Rodoviária Federal, Força de Segurança Nacional, Corpo de Bombeiros e Detran. Todos com atividades interativas, com oficinas para a criançada, atividades bem bacanas para o público e principalmente para a criança, para comemorar esse dia da independência. E tem também a apresentação de bandas, quem quiser conhecer, ouvir um pouquinho dessas músicas, dessas bandas, né? Exatamente. Temos aqui a apresentação ainda hoje da Banda Marcial do Corpo de Fusoleiros Navais, que é uma banda que executa canções populares adaptadas, com evoluções, formando figuras. Além da Banda Marcial, teremos aqui a Banda da Força Aérea, Banda do Exército, teremos aqui pelotões de cães de guerra, pelotões de faro da Polícia Rodoviária Federal, enfim, várias atividades culturais, atividades para a interação do público com as forças institucionais brasileiras para comemorar esse nosso dia da independência. Obrigada, comandante, pelas suas informações. E olha, quem quiser conseguir correr e vir para cá, agora às duas e meia, tem a apresentação da Banda Marcial da Marinha. A exposição é de hoje até o domingo, até o dia 9, hoje até as 5 da tarde, amanhã. E no domingo, das 8 da manhã, das 10 da manhã às 5 da tarde. E hoje, pela manhã, cerca de 30 mil pessoas vieram aqui para acompanhar os desfiles da independência. Vamos ver na reportagem. Na escola, a gente fala na aula de história, mas não é a mesma coisa que vir aqui, você assistir, ver todas as escolas. É muito legal, porque mostra o patriotismo entre todas as pessoas que moram aqui no Brasil. Para a Júlia, o desfile da independência é uma aula de cidadania. Para o Guilherme, é a hora de reconhecer o amor pelo Brasil. Se a gente tem patriotismo, a gente tem amor pelo país, gente. E assim, não vai fazer nenhum ato ruim no nosso país. Amor, que fez o Gustavo acordar bem cedo para trazer a família até a esplanada dos ministérios em Brasília. Acordei 5 e meia da manhã para trazer meu filho pela primeira vez, porque ele gosta muito do exército, dos aviões aí, do pessoal da polícia aí. E é uma satisfação e orgulho trazer ele aí pela primeira vez. O verde e o amarelo deram o tom, como não podia deixar de ser. Nas mãos das crianças, nas roupas, nos rostos, por toda a esplanada. No desfile de 7 de setembro em Brasília, o público participou e vibrou. E a cultura e tradição brasileiras foram ainda mais comemorados dessa vez. Nesse ano, o desfile de 7 de setembro aqui em Brasília teve uma novidade. Na contagem regressiva para os 200 anos da independência, que serão comemorados em 2022, personalidades de destaque da história do Brasil foram homenageadas. Heróis da pátria que lutaram pela liberdade e em favor da igualdade. Nomes como Dom Pedro, Zumbi dos Palmares, Santos Dumont, Tiradentes e Chiquinha Gonzaga foram representados no desfile das escolas. Aqui no desfile a gente vê algumas novidades que não apareceu no noticiário. Em cada momento do desfile, um sentimento. Escolas, infantaria, viaturas, aeronaves. A cavalaria chamou a atenção dos pequenos, que também vibraram com a pirâmide humana, com homens se equilibrando em cima de uma moto. Lugar de destaque para os pracinhas, que lutaram pelo Brasil na Segunda Guerra Mundial. O patriotismo tem que fazer parte da vida cotidiana do brasileiro. Nós devemos prestigiar o 7 de setembro e os nossos militares que fazem o melhor para apresentar para nós o que eles têm de melhor. Olhos atentos para o céu. Um dos pontos altos do desfile para muita gente, a Esquadrilha da Fumaça colocou a bandeira do Brasil nos céus e encerrou o desfile dando recado num dia de comemorar o Brasil e sua história na terra e no ar. Um dos pontos altos do desfile para muita gente, a Esquadrilha da Fumaça colocou a bandeira do Brasil e sua história na terra e 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 na terra.